Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, por aqui Alisson Feitosa e dessa vez trazendo um tema um pouco mais polêmico é um assunto que a maioria dos instrutores não gostam de abordar e a gente vai saber já já do que se trata fica com a gente até o final do vídeo que a gente está com exercício bônus muito utilizado no mundo do IPSC e facilmente utilizado para o mundo tá então fica com a gente, solta a vinheta! Então vamos lá, depois do nosso primeiro vídeo muita gente nos perguntando o que seria o nosso projeto Unindo o Melhor dos Dois Mundos Ah, aproveita e confere lá, nosso vídeo no link acima ficou muito interessante e tem tudo a ver com o tema de hoje Super Taticão ou Super Exportão Quem é você? Então após muitos anos de observação como policial, como professor de armamento e tiro a gente pôde perceber o abismo existente entre os dois mundos então o Super Taticão sempre criticando o Super Exportão Ah, ele atira muito bem, ele é muito bom de tiro mas não tem experiência de confronto, de combate não sabe o que é adrenalina, não sabe o que é mentalidade de combate e por sua vez o Super Exportão criticando o Super Taticão Ah, ele sabe o que é adrenalina, ele sabe o que é mentalidade de combate mas não sabe atirar e por conta das críticas vieram as vaidades o Super Taticão geralmente não tem ido ao clube de tiro porque quando ele chega lá, ele vê o atleta em alta performance geralmente fica com vergonha e vai embora, não treina não procura saber o porquê que aquele atleta tá treinando porque que ele atira tão bem e a vaidade do mundo esportivo Ah, eu já tiro muito bem, não preciso fazer curso tático ou curso defensivo os dois mundos acabam se afastando por conta das vaidades e os dois lados perdem e toda essa observação nos levou à seguinte conclusão já que eu sou policial e também sou atleta por que não extrair o melhor dos dois mundos participando de competições, trocando ideia com atletas dentro e fora do Brasil buscando novos treinamentos, novas técnicas refiná-las para levar para o mundo tático onde eu posso utilizá-las em operações, em combates sempre buscando o melhor em performance e em técnico e é justamente por isso que você deve se colocar à prova nas áreas que você atua para não se tornar um super taticão criticando o esporte ou um super esportão criticando o mundo tático e também para você não falar do que você não domina caso isso aconteça você vai ser apenas um contador de histórias ou um vendedor de fumaça Agora sim, pessoal para você que ficou até o final do vídeo vamos passar o nosso exercício bônus para encaixar no nosso projeto Unindo o Melhor dos Dois Mundos é um exercício que a gente geralmente passa em cursos de PSC mas ele pode facilmente ser utilizado em um treinamento tático e para o exercício de hoje a gente vai utilizar a minha arma do esporte a arma está fria fria, fria pistola Tom Foglio modelo Stock 2 calibre 9mm toda a indumentária do esporte cinto, porta carregador ok? vamos lá ah, antes de qualquer coisa deixa o like se inscreve e ativa o sininho para receber novos vídeos vai chegar novo conteúdo da mais alta qualidade ok? então é isso o exercício de hoje consiste na diferença entre split e transição o que seria isso? o split é o intervalo entre tiros então digamos que eu dou eu efetuo dois disparos em um alvo o intervalo entre esses dois disparos é o que a gente chama de split e o intervalo entre alvos é justamente a transição eu consigo medir isso com um shot timer é um aparelho específico para medir os disparos ele capta os disparos na medida que vai sendo efetuado ok? você pode adquirir ele em várias marcas vários modelos nas lojas especializadas só que qual é a diferença? a gente vai fazer esses disparos aqui a 5 metros alvos múltiplos e próximos a gente vai efetuar dois disparos em cada alvo e aí não nos cabe entrar nessa celeuma de double tap que não existe ou se existe dois, três disparos o foco do exercício é efetuar dois disparos em cada alvo e a fórmula para disparos em alvos múltiplos em distância próxima é justamente essa equação tem que ser obrigatória o split tem que ser diferente da transição porque se eu vou adrenalizar eu não sei disso eu não treino isso vou adrenalizar e vou tentar disparar o mais rápido que eu posso a tendência dos disparos ficarem espalhados inclusive pegando em regiões não tão letais inclusive pegar pessoas que não tem nada a ver com o confronto então se você já entra no confronto sabendo dessa fórmula que eu tenho que atirar estabilizar atirar estabilizar ou seja o meu split que é o intervalo entre tiros obrigatoriamente em alvos múltiplos e próximos tem que ser diferente de transição vamos lá ver ah lembrando a gente está aqui no centro desportivo atirar clube um dos melhores clubes do estado de Segipte na cidade de São Cristóvão então o estande homologado pelo exército local controlado e seguro para a gente fazer nosso exercício vamos lá o foco do exercício como eu havia falado é a diferença entre os disparos no alvo a transição entre eles então o split que é o intervalo entre os disparos e a transição que é o intervalo entre alvos o foco não é o tempo final do exercício eu vou efetuar seis disparos vou fazer uma recarga e vou efetuar mais seis disparos o foco não é recarga emergencial o foco não é recarga tática nem tão pouco o tempo final do exercício depois a gente vai analisar no timer quanto ficou os disparos entre dentro do alvo e entre alvos beleza? vamos lá está quente então se deu para perceber foram efetuados dois disparos houve um intervalo maior do que os disparos outro alvo outro alvo vamos analisar aqui então a gente tem aqui quatro impactos houve um intervalo maior que foi justamente a transição mais quatro impactos intervalo maior transição mais quatro impactos então é isso é uma fórmula eu tenho que seguir se eu adrenalizar que é comum na hora do confronto por isso que serve para o treino tático para o treino defensivo e não só para o IPSC se eu acelero esses disparos provavelmente esse grupo de disparos aqui ele estaria mais linear possivelmente até eu perdendo algum desses disparos vamos lá agora para fazer isso a 20 metros e agora a gente vai fazer os mesmos disparos naqueles três alvos só que agora a gente vai fazer a 20 metros e aí já muda a equação se os disparos em alvos múltiplos são três a cinco metros o split tem que ser diferente de transição obrigatoriamente e a gente percebeu isso na cadência dos disparos totou intervalo totou intervalo totou agora obrigatoriamente a equação tem que ser diferente o split tem que ser igual a transição então eu vou efetuar os disparos com os splits que é o intervalo entre disparos basicamente na mesma média de intervalo entre alvos por quê? porque os disparos estão longe se eu for acelerar provavelmente eu também vou perder o disparo então é melhor eu diminuir um pouco a cadência igualar o tempo de split com transição para a gente conseguir bons impactos vamos lá ver custa quente então é isso vamos para lá basicamente o tempo de split foi igual ao tempo de transição bem parecido e é assim que tem que ser então está aqui os impactos pegou em braço pegou barriga está valendo todos os impactos aqui oito e aqui oito impactos então a gente tem oito impactos em cada alvo somando com os outros quatro que a gente fez aqui a cinco metros então é isso disparos em alvos múltiplos em distância distâncias próximas a equação tem que ser split diferente de transição os mesmos alvos se estiveram na distância 20 25 metros você já tem que ter em mente que essa equação é totalmente diferente se você fizer diferente disso nas distâncias possivelmente você vai errar os disparos ok pessoal então ficou exercício bônus de hoje e lembra ou você treina ou você dá desculpas porque na rua é pior oi 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 oi